Boa noite, está começando mais um programa, Oração da Meia Noite. Estou aqui em nome do Senhor Jesus para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Desde já, prepare o seu copo com água, daqui a pouco estarei orando, apresentando a Deus. Eu tenho certeza de que em nome de Jesus Cristo, esta água será o poder de Deus para lhe abençoar, abençoar a sua vida. E creia, o milagre vai acontecer. Quero, neste programa, falar a respeito de perseverança. Às vezes, você tem motivos para desistir. Desistir de seu sonho, desistir de lutar por um parente, Desistir de clamar a Deus em favor da cura, em favor da libertação. Porque você já fez. Você já fez suas orações, você já foi à igreja, você participou de campanhas, você já pensa, eu já fiz tudo. Tudo que foi possível fazer, eu já fiz. E eu não recebei, eu ainda não alcancei a minha bênção. Veja bem. Você pode ter motivos para desistir. Quem sabe você que está acompanhando esta oração, você já até pensou em desistir de participar das orações da minha noite, pelo propósito que você está orando, buscando, e ainda você não alcançou. Quem sabe isso só está acontecendo com você. Ou você já pensou em desistir de orar por um parente seu, que em vez de lhe dar alegria, está dando tristeza, decepção. Enfim, outras situações que podem também estar acontecendo. E você já pensou em desistir, em deixar para lá, não ir mais à igreja, não orar mais, não apresentar a Deus, não se esforçar, não fazer a sua parte. Então, eu estou aqui para dizer o seguinte para você. Você pode até ter motivos para desistir, para não querer mais fazer aquilo que você precisa fazer. Mas eu estou aqui para dizer, faça. Se possível, faça mais. Porque está escrito que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Não está dizendo quantas vezes você vai pedir que você vai receber. Não está dizendo quantas das vezes você vai bater, que a porta vai se abrir. Enfim, mas o que está dizendo na palavra de Deus é aquele que pede e recebe. Aquele que crê verá a glória de Deus. Então, a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Você não pode recuar, você não pode desistir. Você precisa insistir. Aqui entra uma grande questão. É a perseverança, é a insistência. Porque você faz pela fé. Você não faz pela lógica humana, pelo seu coração, aquilo que vem no seu coração, na sua mente. Não, você faz pela fé. Você faz crendo. Crendo que o Senhor vai te atender. Crendo que a cura vai chegar. Crendo que o milagre vai acontecer na sua vida. Você faz por fé. Não é pela lógica. Não é pela natureza, a naturalidade. Não. Você faz pela fé. E é por fé que você verá a glória de Deus. É por fé que o Senhor vai manifestar o seu poder e sua vida. É por fé que a vitória vai chegar e que vai dar tudo certo em o nome do Senhor Jesus. É por isso que eu quero que você entenda, compreenda, que há muitas dificuldades que podem estar acontecendo agora com você. Problemas, situações adversas. E esses problemas, justamente, vêm com duas finalidades. A primeira. Os problemas e as dificuldades vêm para estimular nossa fé. nos fazer ser fortes, nos fazer ser vencedores, nos dar a capacidade para vencer, lutar e vencer os problemas. Então, nos prepara, nos amadurece e nos torna fortes. Ou, segunda finalidade, os problemas vêm para quê? Em muitos casos, na vida de muitas pessoas, para abater, para causar destruição, sofrimento e acabar com a esperança de alcançar vitórias. Eu quero ficar com a primeira situação. Se o problema vem na sua vida, se a dificuldade vem na sua vida, é um motivo para você pegar estes problemas e se fortalecer, amadurecer, crescer, confiando em Deus, confiando no Senhor Jesus, de que o Senhor vai mudar a sua vida, a sua realidade, de que o Senhor vai te abençoar, você vai enfrentar o problema. Você não vai ficar reclamando porque está acontecendo alguma coisa com você, com a sua família. Você não vai reclamar, você não vai murmurar e nem criticar. Não. Você vai pegar esta situação e dizer, esta é uma oportunidade que o Senhor está me dando para eu vencer, para eu me tornar um vencedor. Então, eu vou vencer, eu vou lutar. A vitória vai chegar na minha vida e eu vou dar glórias a Deus. Então, que você venha ter essa consciência de que o seu milagre, ele vem por meio de uma luta que você vai travar, uma batalha. Lembra bem, o que aconteceu com a história de Davi e de Golias? Davi se tornou um grande vencedor. Mas ele se tornou um grande vencedor só depois que ele derrotou o gigante Golias. Enquanto ele não tinha derrotado o gigante Golias, ele ainda não tinha se tornado um vencedor. É claro, né? É óbvio. Mas eu quero que você compreenda e entenda que no dia a dia, na nossa vida, não é diferente. Nós só nos tornamos vencedores após vencer os problemas. Isso quer dizer que temos que enfrentar os problemas. Temos que correr atrás da solução. E a solução está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua realidade. O Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua vida por inteiro, por completo. Não sei exatamente agora, neste momento, o que você está sentindo, o que você está passando, o desejo que você tem de alcançar uma bênção, uma vitória. Não conheço a sua realidade neste momento, mas você analisa o seguinte. O que você está precisando, o que você está passando, enfrentando, o que você almeja e deseja alcançar, saiba de que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te abençoar. E se veio a sua vida uma situação difícil, uma situação negativa, é o motivo, é um combustível que você tem para lutar e para ser um vencedor. É uma oportunidade que o Senhor lhe dá para você vencer, para você dar a volta por cima e para você ser um vencedor diante desse problema, diante dessa situação. Eu quero trazer uma mensagem para você, se você puder acompanhar a leitura de hoje. Está no Evangelho de João, capítulo número 5, versículo 2 por diante. Nós vamos ver aqui uma situação. Um homem tinha todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. Quem sabe você também tem muitos motivos para desistir. Se esse homem não desistiu, também não desista. Porque como este homem não desistiu e ele recebeu o milagre, assim acontece com todos. com todos aqueles que não desistem, insistem, perseveram e, no final de tudo, recebe a bênção, recebe o milagre. Então, eu quero ler aqui o Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir dos versículos, a partir do versículo número 2, por diante, que diz assim, Ora, em Jerusalém, a próximo a porta das ovelhas, um tanque, chamado Hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. porquanto, um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Preste atenção agora. Vemos aqui claramente que este homem estava ali no tanque de Betesda, esperando o anjo ajeitar as águas daquele tanque. Ele explica para o Senhor Jesus que não tinha ninguém que o colocasse no tanque e quando ele ia para o tanque para descer nas águas, outro descia na frente dele, antes dele. Então, se for olhar a lógica, quando era que este homem ia ser curado desse jeito? se ninguém colocava ele no tanque primeiro e quando ele ia se esforçando, se arrastando do jeito dele, outra pessoa mergulhava primeiro. Infelizmente, aqui nós observamos por essa declaração deste homem que era difícil ou, quem sabe, humanamente falando, impossível deste homem ficar curado, ser curado desse jeito. Mas aí, ele tinha esse motivo para quê? Para ir para casa. se ele fosse olhar para a realidade dele, ele poderia dizer o que é que eu estou fazendo aqui? Porque não vou conseguir ser curado. Mas nós observamos a fé deste homem, a fé deste homem, a insistência, a perseverança de que este homem estava no lugar aonde ele ia alcançar o milagre. Ele não sabia que ele ia ficar curado através do poder de Cristo Jesus, mas ele tinha fé de ser curado ali. por isso que ele estava ali naquele tanque. Ele tinha motivos para ir para casa, para desistir, para sair dali, mas ele não saiu, ele estava ali, ele estava no lugar do milagre. Agora, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, falando para você agora que está acompanhando essa mensagem, você pode ter motivos para desistir de seus sonhos, desistir de orar por alguém, desistir do seu casamento, desistir do seu emprego, desistir de qualquer outra coisa que você estava enfrentando e passando. Mas eu digo para você, não desista, insista, persevere, vá à frente, renove sua fé, renove sua confiança no Senhor, no nosso Deus. Tenha certeza que tudo isso vai passar. a vitória vai chegar na sua vida, o milagre vai acontecer em nome de Cristo Jesus. Assim como este homem não desistiu e ele insistiu estar ali, insista também na igreja, orando a Deus e buscando ao Senhor. Insista em fazer, quem sabe, até uma campanha, um propósito de oração, a buscar mais a Deus, a buscar mais o Senhor Jesus e não desista. A mensagem de orde é não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você quer alcançar. Pode ter até motivos e razões para desistir, mas pela fé não desista, insista, persevere, corra atrás e acredite que no final de tudo a sua benção vai chegar em o nome de Cristo Jesus. Deixo essa mensagem, agora eu quero fazer uma oração, quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Se você separou o copo com água, pegue o seu copo com água agora e juntos vamos fazer uma oração de fé, creia, o milagre vai acontecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo te apresento agora cada pessoa que acompanha esta oração comigo, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a todos. Também eu te apresento esta água, Senhor, que o Senhor abençoe e consagre que esta água venha ser o veículo do teu poder para que quando esta pessoa tomar esta água o milagre aconteça e tudo venha dar certo. Se alguém, meu Deus, estava querendo desistir, que agora, meu Deus, o teu poder venha dar forças para que esta pessoa venha se renovar, se fortalecer e orar, clamar, buscar, insistir, perseverar para alcançar a sua vitória, o seu milagre e que ela não venha desistir. Esta pessoa venha ter forças para continuar firme e forte, buscando a Deus, servindo ao Senhor e alcançando a vitória para a glória do nosso Deus. Assim o abençoe a todos, meu Deus, assim o Senhor conceda a todos o milagre, a bênção e o desejo bom de cada coração para a tua glória em nome de Cristo Jesus. E você diz Amém e diz Graças ao Senhor Jesus. Pode tomar agora da sua água e acredite no seu milagre. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma Coração da Minha Noite. Que o Senhor vos abençoe e conceda o desejo do seu coração. Não se esqueça seja cristocêntrico. Amém. 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 Amém.